Olá, pessoal! Eleições municipais estão chegando, vai ser domingo agora. Eu estou muito feliz de fazer esse vídeo em apoio à candidatura da Áurea Carolina. Eu acho que ter uma candidata como a Áurea é um verdadeiro alento nesse momento político que a gente está vivendo, porque a Áurea é uma pessoa real, uma pessoa que se importa com os outros, uma pessoa que se importa com a cidade, se importa com uma efetiva mudança da sociedade. E a Áurea é uma mulher, uma mulher negra, que tem toda uma trajetória de vida muito vinculada à luta social. Então, tudo que está presente na candidatura dela, no projeto de governo dela, são pautas que para ela são pessoais. E que esse projeto de governo tão bonito e tão importante possa chegar às outras pessoas e que a gente possa finalmente ter uma prefeita mulher em Belo Horizonte. E a Áurea vai ser incrível nesse sentido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí